Máximo Cup Máximo Cup Então vamos na oficina de aprimoramento Como tá escolhido já aquele Camaro ali Que vocês estão vendo, ele tá com a pontuação de 599 Se ele passar pra 600 ele vai passar pra uma outra Categoria e não é isso que eu quero Ou seja, já tunei ele o máximo que eu Poderia pra poder correr na categoria Que eu quero, mas eu vou mostrar Aqui pra vocês, aqui tem até um aprimoramento Rábido Que a gente pode escolher aqui Uma aprimoração rápida Se tu precisar ir do peça por peça o que tu quer melhorar, por exemplo eu quero ter o carro T600 para poder correr na categoria B que tem certas competições que são diferentes, só que como vocês estão vendo aí muda o estilo do carro que tu precisa ter a pontuação certa para poder correr na categoria, no meu caso eu vou precisar até 600, então a gente pode aprimorar rápido aqui também então a gente pode escolher o motor, pode mudar o filtro de ar, coletor de corpo de borboleta sistema de combustível, ignição exaustão, eixo de comando, válvulas deslocamento, pistões de compressão, óleo, refrigeração volante do motor se a gente clicar a gente tem sempre 3, 4 5 opções no caso aqui do volante do motor a gente tem o motor street tem o esportivo e tem o de corrida, que deixa melhor só que como vocês estão vendo eu uso a esportiva e está 599 a pontuação do meu carro, se eu botar a de corrida vai para 603 que vai mudar a classificação do meu carro, a categoria fica A, ou seja, eu não vou poder correr na categoria que eu já estou inscrito então tem bastante coisa aqui como vocês estão vendo, tem motor plataforma de dirigibilidade dirigibilidade tem bastante coisa aqui que vocês podem mexer, aqueles que já jogaram Forza, é as mesmas coisas praticamente em todos os Forzas tem isso, inclusive você pode mudar até o para-choque aqui, algumas coisas em alguns carros dá para mudar até mais coisas botar um aerofólio só que no caso desse carro eu preferi não colocar porque se coloca um aerofólio aqui parece carro de NASCAR podemos mudar também o capô deixar do jeito que tu mais curte dependendo do carro tem até mais mais coisas para pôr e tem a conversão também que a gente pode fazer a troca de motor a troca do sistema de transmissão e a conversão de aspiração então tem bastante coisa que tu pode fazer no seu carro outra coisa que eu queria mostrar para a galera antes de começar a gente pode pintar o carro da forma que tu quiser inclusive aplicar adesivos como vocês estão vendo aí fui eu que apliquei esses adesivos nesse carro ficou feio, eu sei que ficou feio mas é o que deu para fazer tu pode colocar diversas coisas no carro inclusive fazer essas pinturas aí deixar o carro com uma cor diferente diferenciada dos outros e além de tu fazer teu design do teu carro tu pode colocar na internet para a galera voltar e baixar ou até usar a sua pintura nos outros carros no caso eu fiz essa só para teste mesmo para mostrar para vocês eu deixei ali a frente a frente preta com o logotipo da Goodyear ali embaixo botei aqui nas duas portas botei nas duas portas os adesivos do Forza e do Xbox One e aquele adesivo preto que vocês estão vendo ali embaixo em cima só coloquei aquelas listras ali só para dar uma diferenciada a gente pode mudar vamos voltar desde o começo aqui podemos mudar a lateral esquerda o capô né a lateral direita o para-choque traseiro certo? são essas coisas e o para-choque dianteiro também né que a gente pode mudar e o que dá para pôr? a gente pode aqui em nova camada podemos aplicar um vinil e o vinil tem várias coisas que a gente pode aplicar tem as primárias tem as vinils de comunidade tem uma porrada de coisa aí que se tu tiver uma criatividade boa e tiver paciência também tu vai poder né fazer o carro do jeito que você quer então eu só vou fazer uma coisa diferente aqui para ser o meu carro mesmo né vamos adicionar umas letras então beleza galera dei um corte no vídeo aqui né para eu poder fazer essa montagem aqui em cima eu desenhei sé em cima do meu carro como vocês estão vendo está certo que não está né bem direitinho né porque eu não sou nenhum Picasso né dos carros mas o que importa é mostrar para vocês que dá fazer essas coisas aqui também no Forza que você pode personalizar carro por carro ou fazer um design padrão né para vários carros dependendo do jeito que você quiser inclusive a gente pode pôr logotipo de marcas algumas marcas de fabricante que tem aqui disponíveis para você usar né como essas daí que vocês estão vendo que é bem legal né para dar uma enfeitada a mais e no caso esse carro é Chevrolet né eu botei a marca Chevrolet então tá vamos sair aqui vamos dar um salvar no carro então beleza estamos de volta aqui ao menu e eu acho que mostrei a maioria das coisas o que falta mostrar para vocês é o o multi jogador né e tem outras coisas aqui também ligas, rivais né são outras coisas importantes a mostrar mas isso eu posso mostrar em outro vídeo agora vamos para a corrida no modo carreira que eu estou correndo aqui o Sports Icons né Icons né Night Falls Series estou na corrida 2 de 4 então vai ser 3 corridas esse vídeo estamos no circuito de Spa Franco Champs eu acho que vai ser a noite então vamos nessa então tá aí está meu Camaro Irox Z 1990 as modificações já estão corretas as modificações e aquelas coisas que eu falei no vídeo anterior que são tipo é uns uns extras né que tu pode colocar aí para ganhar uns 10% de XP né no meu caso eu vou ganhar 30% de XP e outras coisas que vocês estão vendo ali no canto direito mas vamos aqui na dificuldade não nas assistências para vocês verem como eu estou jogando eu queria desativar isso aqui mas eu não estou conseguindo isso aqui vai ter que ser depois eu queria desativar a linha sugerida mas o ABS está ligado né a simulação está no estressamento controle de tração e estabilidade está apenas o TCS eu poderia ativar os dois é só que eu estou ligando só o TCS deixar o câmbio automático danos em combustível e desgaste do pneu está simulação e recuar né aquele esquema que tu é põe o replay e faz aquele flashback que está desligado beleza então vamos iniciar a corrida e vamos ver o que vai acontecer então tá você sentir aí o Ronco malvado do Camaro Irox Z 1990 um V8 nervoso que fez muito sucesso nos anos 80 então tá com a pintura personalizada pelo Cé olha só o pessoal vai frear aqui com tudo meu Deus do céu eu tenho que cuidar meus faróis olha só que filha da puta cara que filha da puta já bateu em mim ali na maldade e pior que não vai ter desclassificação hein pra esse cara merecia né mas não vai ter mas não dá nada são duas voltas e essa e essa pista é longa então ainda dá pra gente alcançar essa curva aqui geralmente os pilotos fazem pisando fundo né mas aqui a gente tem que tomar um pouco mais cuidado porque esses carros são muito nervosos e eu estou com a estabilidade só com o TCS ativado né então tem que tomar mais cuidado ainda porque no vídeo anterior estava com os dois ativados né e tá escuro tem que prestar um pouco mais de atenção e pra galera que não viu o último vídeo esses nomes que vocês estão vendo acima desses carros que estão aqui na minha frente são Drivatars de outras pessoas que jogam aqui no On o Forza 6 né que é bem legal dá uma IA diferente aí pro jogo então vamos nessa vamos acelerar aqui lembrando que eu estou jogando na dificuldade acima da média seria a dificuldade de pós normal né olha só quase que eu perdi o controle aqui do Camaro prestar muita atenção aqui nesse GP mas antes eu vou fazer uma coisa né essas musiquinhas do Forza é legal mas acho que pra um jogo de corrida assim não precisa de música rapaz porra eu tinha tirado essa música hein cara o que aconteceu ah eu tenho que apertar o A agora sim agora tirei olha só quase que eu perdi o controle do carro ali vamos jogar com a visão do Capô aqui que eu acho que a visão do Capô a gente tem um pouco mais de visão né em relação aos outros jogadores aqui tentar passar por dentro que só pela potência do motor mas não deu certo estamos lado a lado roda com roda passei por dentro tive a melhor parte da pista ele teve que dar uma freada senão ele ia reto olha só que maravilha estamos naquela reta da morte aqui de Spafra Corchamps acelerando muito aqui nesse Camaro Aerox E 1990 essa curva aqui é desgramada essa aqui é foda cara se tu não acerta dá uma merda que eu nem vou te contar aqui a gente dá uma freada brusca porque aqui vai ter uma curva bem fechada para a direita e agora para a esquerda e já chegamos no primeiro colocado a gente se fodeu no começo mas já estamos aqui na traseira do primeiro colocado essa pista aqui eu já conheço por isso que está mais fácil aqui para mim eu freio muito errado freio na hora errada meu carro saiu para fora agora esse filha da puta aqui vai me passar mas como o Camaro tem motor né cara vai meter pressão nessa BM aí da frente essa BM não está com nada pegar o vaco aqui dele ele deu uma freada aqui nossa senhora filha da puta freou demais freou demais que acabou me atrapalhando eu tive que frear também senão eu ia rodar e olha como é escuro muito escuro tive que dar uma puxada de lado ali para não perder o controle do carro para conseguir vantagem em cima do segundo colocado consegui passar ele com sucesso agora tem esse carro da frente que parece ser um carro japonês filha da puta deu uma freada malvada ali para cima de mim para fazer eu perder o controle do carro para não passar ele mas vamos lá vamos lá é só se focar a gente está na segunda volta já que é a última volta temos que passar esse filha da mãe se não passa na boa vai passar na rua vamos passar na rua tá consegui uma vantagem boa agora a gente vai tentar se manter né Olha como é ruim de controlar, cara Se o cara perde o controle naquela câmera ali Pelo menos eu sou muito ruim, cara Eu não tenho a noção de como é que eu vou deixar o volante, né? No jogo pra recuperar o carro Se ele chega a balançar Perder o controle, né? Essa aqui na cockpit tem um pouco mais de noção Então tá, a gente vai finalizar aqui a corrida Em primeiro colocado, uma corrida até limpa, né? O carro tá meio detonado Só arranhado, né? Porque não foi batidas fortes Conseguimos aí um 30% de XP Porque eu tinha colocado Isso vai ser bom, vou ganhar nível E agora vou ganhar um prêmio, né? Porque é o Page Level Qual vai ser o meu prêmio? Vamos lá O Alfa Romeo Tá bom Um carro caro E ganhei mais nível de afinidade com a Chevrolet Maravilha Todo nível que a gente upa, a gente ganha créditos a mais, né? Então, como eu não mostrei no vídeo anterior, né, galera? Vamos ver o replay aqui Como é que funciona o replay Do Forza 6 Motorsport E o replay É uma das coisas mais legais em jogos de corrida, né? A primeira vez que eu vi um jogo em 3D Foi o Need for Speed Hot Pursuit 3, cara Que lançou pra Play 1 Eu lembro que eu tinha um Super Nintendo, né? E eu vi os caras jogando na locadora Aquelas locadoras antigas Que o pessoal ia pra jogar, né? Existem poucos Existem ainda Ainda esse tipo de locadora Mas são poucas que tem, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, não tem mais E o pessoal jogava o Need for Speed lá E eu via aqueles replays que os caras colocavam E eu, caralho, cara, que foda Eu achava foda aquilo lá naquele tempo, cara Hoje a gente vê o replay do Need for Speed Hot Pursuit 3 Acha ridículo, né? Mas Foi uma coisa muito louca Porque no Super Nintendo não tinha esse tipo de coisa, né? É porque o replay ele fica meio cinematográfico Se tu for ver, né? São câmeras bem posicionadas Que vê teu carro passando ali É uma loucura, né? Como aqui tá noite Vocês nem tão vendo muita coisa Mas tão vendo que o bagulho é massa, cara É legal tu assistir O replay das tuas corridas Ali eu tentei passar por dentro Mas o cara tava do lado Deu uma batida de ladinho ali Bem de boa com o cara Aí aquela curva xarope agora Que os caras ficam freando, né? Pra te fuder Ali eu dei uma batida de lado Porque o cara dei uma freada Perdi o controle do carro Saí pra fora Perdi posição Mas depois eu recuperei, né? Então é isso Apenas isso que eu queria mostrar, né? Como é que funciona mais ou menos o replay Que é bem legal aqui de se assistir no Forza Então beleza Vamos correr aqui no GP de Numburgren Esse aqui é o GP curto de Numburgren, né? Porque tem aquela pista enorme de Numburgren Que é considerada a pista da morte, né? Que dependendo do seu carro Tu faz uma volta lá em 10 minutos, né? Com os carros mais esportivos Faz em 6, 7 Por aí A pista é enorme mesmo Esse aqui é o GP, né? Que fica alternando na Fórmula 1 Como GP da Europa Entre esse e o Rock'n'Hai Rock'n'Hai novo, né? Porque o Rock'n'Hai antigo Era aquela que tinha um retão Olha os caras se batendo aí na frente, cara Mas que loucura Já estamos aqui em quarto colocado Estamos muito bem São 3 voltas Porque essa pista é um pouco mais curta, né? Que é a Spa-Francorchamps Então vamos nessa É só se manter aqui Tentei passar por dentro ali Passei limpo do cara Passar aqui por dentro desses dois Olha só, olha só, olha só Passei por dentro Olha só que maravilha Esse aí vai ser legal Até de ver no replay, hein? E agora é só pisar fundo E prestar atenção na pista Não tá chovendo Pra nos prejudicar, né? Então tá tranquilo A pista tá seca É só cuidar dos desgastes do pneu A outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, ó É isso aqui, ó A gente pode analisar Enquanto a gente corre, né? Só que agora eu tô prestando atenção na corrida aqui Mas tá difícil A gente pode analisar o que que tá Quanto tá usando de torque, né? Vocês tão vendo ali no canto direito A aceleração É porque eu tô pisando no freio agora Ali tá 100%, ó No freio A aceleração 100% Porque eu pisei no acelerador Quanto mais eu piso aqui Mostra ali, né? E ele tem o esterçamento ali Vocês tão vendo também Vou mudar aqui Agora pra outra página Deixa eu ver como é que faz Aqui, olha só que maravilha Aí a gente vê as coisas A comportação do carro Que mostra o pico, né? Da força Olha só que legal Tá difícil é prestar atenção E ver isso ao mesmo tempo Mas tudo bem Aqui tem a suspensão A gente consegue ver também Aonde que tá usando mais, né? Que é legal também E aqui é a força G Olha só que legal A força G Vocês vão ver Quando eu for dar uma freada Ó, a força G vai lá em cima E aqui, né? Os pneus, né? Os esgastes e tal É bem legal, né? São coisas que dá pra tu Ficar observando Durante a corrida Só que tem que ser No momento que tu tá muito bem, né? Tá com muita vantagem Ou quando tá num lugar Muito fácil, né? Sei lá, no Marretona, né? De repente tu apertar ali E dar uma olhada, né? Porque é interessante isso Então tu tem todas as estatísticas, né? Em tempo real aqui Durante a sua corrida No Forza 6 Então a gente tá aqui na segunda volta Vamos fazer a curva aqui pra esquerda E agora terá uma pra direita O cara tá meio que na minha cola Se eu der uma cagada Uma rateada O cara vai vir com tudo Ó, o carro saiu meio que pra direita Tive que puxar pra esquerda Pra não perder o controle Agora eu vou pôr Na câmera Arcade, né? Cara, é muito difícil controlar Nessa câmera, cara Nesse jogo pelo menos Eu achei extremamente difícil Eu não tenho noção De quanto eu tenho que acelerar Quanto eu tenho que virar aqui E o pessoal tá mandando mensagem Tava adicionando É isso aí Eu vou adicionar o pessoal Não se preocupem Agora eu tô ligando O Xbox Live No PC No Windows 10 Aí eu tô conseguindo responder A galera pelo teclado Que é um pouco mais fácil Do que pelo controle, né? Eu acho que essa aqui Vai ter que ser a última corrida Galera, que se não O vídeo vai ficar muito grande Mas pelo menos Deu pra mostrar Bastante coisa Eu acho que eu freiei muito em cima Eu acho que eu freiei muito em cima Vou passar reto Olha só, eu falei Passei reto Logo na última volta Dei essa cagada Mas não dá nada A gente tá na frente ainda Deu pra mostrar Outras coisas, né? Que dá fazendo força Que eu não tinha mostrado No vídeo anterior Nesse vídeo Aí o próximo Eu vou fazer o Online, né? O multiplayer Pra ver como é que o pessoal Se comporta aí No modo online Do Forza Aí depois, né? Depois do próximo Aí vocês dão dicas Aí se vocês querem mais O que vocês querem Em relação ao Forza Que eu trago aí pro canal Porque é um jogo Que eu gosto E é um tipo de jogo Que me agrada também É um pouco mais sério Não é aquele jogo Que tu tá 300 por hora E dá só um pisão no freio E faz a curva perfeita Não é assim, né? Aqui tu tem que ter Todo o controle do carro Tu tem que conhecer o carro Que senão tu vai te dar mal Na curva Tu tem que saber O momento exato Que tu tem que frear Não adianta tu te guiar Pelo Pelo essas linhas aí Que essas linhas Só te dão uma noção Mas a noção total Do jeito perfeito Que tu tem que fazer Tu que tem que saber fazer Então é isso que é o legal É... De um jogo mais simulador, né? Ó, eu entrei super mal Nessa curva Vou perder tempo Pra caralho Correndo o risco De ser ultrapassado Só como eu fiz bem As outras curvas O pessoal ficou um pouco Pra trás Então ficou mais tranquilo aqui Vamos frear aqui Fazer a curva pra esquerda Agora vai ter uma Pra direita Essa aqui é um pouco Mais aberta, né? Só que tu tem que Entrar bem com a tangência Na curva Pra poder acelerar Bastante nela Meu tempo de parcial Tá mais 5 Eu perdi 5 segundos Só naquela cagada E na primeira curva Também, né? Que eu errei Aqui eu já entrei Meio que virando Pro carro poder Se posicionar direito Na curva Que se eu não tivesse virado De repente Eu não ia conseguir Fazer ela Com... Com qualidade, né? Tá, olha só Estamos chegando Na reta oposta Na reta final E aí terminamos A corrida Do Camaro dos Serra Rapaz Camaro Aerox E 1990 Então beleza Ganhamos aí Os créditos Um pouco de XP Ganhamos uma conquista Também Olha só que maravilha E habilitamos Um novo evento De exibição O Mazda MX-5 Olha só que maravilha Tá Agora a gente pode ver Esses eventos De exibição também Que são coisas Que a gente pode fazer A mais Além da própria carreira São coisas A mais Tipo tem o evento Top Gear Que é daquele programa De TV famoso Tem outras coisas Aqui bacana Pra se fazer No Forza 6 Então eu vou deixar É rolando o replay Enquanto eu me despido De vocês Em Number Green É um pouco mais claro Porque tem uns Postos de luz É um pouco mais iluminado Do que Spa Franco Champs Então O replay aqui Tu pode sentir Um pouco mais Cara é muito bem feito Esse Forza 6 É impressionante O jogo É muito legal mesmo Pra quem gosta Tipo de jogo Acho que vale muito a pena Pra quem tem O Xbox É claro Comprar o Forza 6 Motorsport Então é isso Eu vou ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo De Forza 6 Eu vou Eu vou mostrar Alguns carros Que eu já consegui E vou Fazer umas partidas Online Pelo multiplayer E mostrar como é que funciona Lá direitinho Pra vocês Então deixe os comentários Seu like favorito Grande abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau